Busquei palavras para descrever tais sentimentos, busquei razões para explicar ao coração que por mais queremos sonhar e quero sempre estar no seu lado. Mensagem do Marcos para Clarice As palavras tem o intuito de deixarem as coisas verdadeiras aparecerem. Sou uma pessoa muito feliz desde o dia que te conheci. O primeiro beijo, depois de um significativo olhar, gostaria de descrever a sua beleza detalhadamente. Mas estou ciente de que não podemos descrever o indescritível.